O primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da ciência, inovação e neo-industrialização e o papel da financiadora de estudos e projetos FINEP neste campo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença de todas as pessoas aqui conosco e convida para compor a mesa dos nossos trabalhos. Celso Pancera, diretor-presidente da financiadora de estudos e projetos FINEP. Seja bem-vindo, Celso. Nossa magnífica e querida reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida. Bem-vinda, Sandra. Magnífica e querida. Nossa magnífica e querida reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Lavínia Rosa Rodrigues. Bem-vinda, Lavínia. Nosso querido presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Bem-vindo, Beirão. Convidar o diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, Marco Aurélio Croco. Bem-vindo, Croco. Convidar nosso deputado federal, Rogério Correia. Bem-vindo, Rogério. Quero registrar e fazem parte desse importante momento dessa audiência pública aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Estão aqui conosco a Fundação de Apoio da UFMG, Fundep, o analista de prospecção e oportunidades, Lucas Gonçalves Dornelas. Obrigada, Lucas, pela presença. Agradecer a presença da Andréia Mara. A Andréia é representante da PubBH e também do Inteligência Coletiva e da SBPC. Bem-vinda, Andréia. Agradecer também a presença do Andréia de Oliveira, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de São João del Rey. Muito obrigada, Andréia, seja bem-vindo. Agradecer também a presença do Sérgio Almeida Cunha, chefe de divisão de pesquisa e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Sérgio, muito obrigada pela presença. Agradecer a presença da Célia Inês, diretora de cooperação institucional da Universidade Federal de Minas Gerais. Zélia, obrigada pela presença. Também a presença do Fernando Marcos dos Reis, pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Fernando, obrigada pela presença. Também a presença do coordenador de plataformas tecnológicas da Fiocruz, nossa querida e maravilhosa Fiocruz. Estive com a Zélia na semana passada. Um beijo enorme para a Zélia também. Carlos Eduardo, obrigada, Carlos Eduardo, pela presença conosco. E nós vamos registrando as presenças, dizendo aos nossos convidados que todos faram uso da palavra nessa importante audiência, que é de uma iniciativa coletiva do nosso bloco, Democracia e Luta. Então, é um requerimento de vários colegas para a realização dessa audiência. Dos membros dessa comissão, deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohane, deputada Macaé Evaristo, deputado professor Cleiton e Betão, e também dos demais colegas do bloco, Ana Paula Siqueira, que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, próprio Betão, que é presidente da Comissão de Trabalho, Celinho do Citrocel, Cristiano Silveira, que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais, doutor Jean Freire, que é o nosso líder da minoria aqui na Assembleia Legislativa, Leleco Pimentel, deputada Leninha, que é vice-presidenta da Assembleia Legislativa, e deputado Lucas Lasmar. Então, essa audiência é exatamente esse movimento coletivo do nosso bloco, Democracia e Luta. Agradecendo a presença de todas as pessoas, esse semestre nós estamos nos dedicando muito à agenda da ciência, da pesquisa, da inovação, iniciamos os trabalhos aqui nesse semestre, exatamente debatendo uma importante vacina da UFMG, que foi uma audiência muito relevante, significativa. Na sequência, nós já tivemos uma audiência que debateu a importância dos parques tecnológicos aqui para o nosso Estado, debatemos também no que se refere às universidades estaduais, a assistência estudantil, num debate público, tudo isso realizado um mês, né? Porque nós estamos no segundo mês do semestre, demonstrando aí o compromisso da Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia com esta importante pauta. E cada audiência gera novos compromissos e mais trabalho para a nossa Assembleia através da Comissão de Educação. E essa é uma das audiências que eu costumo classificar como propositivas. Nós que fizemos uma longa jornada nos últimos quatro anos de resistência, não é? Contra a destruição das nossas universidades, contra o negacionismo, contra, pelo direito, a vacina, pautamos muito o debate de vacina aqui na comissão. Hoje nós vamos para uma agenda muito positiva. E que bom que agora a gente tem um país e um governo federal que constrói, não que destrói. Então, a construção vai nos fortalecendo enquanto país, enquanto democracia, porque a destruição da ciência, da pesquisa, é também a destruição nossa, enquanto civilização, enquanto democracia. Então, que bom que a gente tem a oportunidade de construir essa audiência. Eu já quero passar para o nosso convidado, que é o diretor-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. Nós nos encontramos no BHTEC, Celso, quando debatíamos inovação e sustentabilidade, e tivemos a oportunidade de fazer a construção dessa audiência. Então, eu já te passo a palavra para as suas considerações. Agradeço muito a presença e a possibilidade de você engrandecer a nossa comissão com a sua presença e com os anúncios que fará agora e o debate que nos trará. Seja bem-vindo com a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputada Beatriz. É uma satisfação estar aqui na UENG. Eu estava lembrando com o deputado Rogério Corrêa que eu estive aqui na inauguração desse auditório em 2017, com o deputado ex-ministro Mauro, com o deputado Patrusa Nanias, o Valcler, que era presidente na época, você era deputado estadual, não é isso? Primeiro secretário. Primeiro secretário e com o senador, o então senador Requião, nós temos aqui um debate sobre soberania nacional. E foi o dia da inauguração, estava lotada a casa aqui. É muito bom voltar para cá, ao lado da Macaé, querida Macaé, da Lohana, prazer. Do Ulisses, um prazer estar aqui com vocês. Rogério, que eu já cumprimentei, fez um belíssimo ato aqui semana passada, na pré-candidatura. É companheiro de Batalhas em Brasília, das reitoras Márcia e Lavinia, do Croco, do Beirão. Pessoas que a gente convive aí no dia a dia do nosso ecossistema de ciência e ecologia. Dizer também, deputada Macaé, que esse evento também tem um pouquinho da força da Gleide, que é a nossa companheira, que atua lá em Brasília com a gente. E foi ela que sugeriu, primeiramente, que viéssemos aqui falar um pouquinho da FINEP, deputada Bia. Eu trouxe uma apresentação, eu faço agora a apresentação ou depois? Tem como colocar a apresentação? Porque eu tenho controle, eu vou pedindo pra passar a... Vocês vão passando pra mim? Ah, tá aqui, maravilha. Então, por que eu fiz a apresentação, deputada? Porque aqui na presidência da comissão, que a senhora preside, né? É porque a FINEP, ela tem grandes méritos e muito a ver com o desenvolvimento da ciência e tecnologia do Brasil e ela é muito pouco conhecida. Nós somos, deputada Lohana, uma agência que existe há 56 anos, né? É uma, assim, grosso modo, comparando, é um BNDES da ciência. E que é responsável pela infraestrutura científica do país. Então, quero falar uns minutinhos sobre a FINEP. A FINEP foi fundada, então, em 1967. Tem, portanto, 56 anos já. E ela é responsável pelo financiamento dos laboratórios, dos prédios, dos parques tecnológicos, de muitas empresas de inovação no Brasil. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, com essa linha do tempo que eu tenho colocado aqui... Ah, não. Eu tenho aqui para falar aqui, primeiro, sobre a nossa Luciana Santos, que é a nossa ministra, né? Que é lá de Pernambuco, é uma engenheira formada pela Federal de Pernambuco e é a primeira mulher a ser ministra, né? A usar o honroso cargo de ministro de ciência e tecnologia no Brasil, nomeado pelo presidente Lula. Nós temos uma diretoria, além da presidência, que eu exerço, né? Desde o dia 27 de março. Temos quatro diretores, a Janaina Prevô, o Carlos Aragão, o Márcio Stefani e o Elias Ramos Souza. Todos já com longos serviços prestados na área de ciência e tecnologia e inovação. Essa linha do tempo, que eu gostaria que os senhores e senhoras observassem, por que eu demonstro muito isso? Porque a primeira universidade brasileira surgiu em 1920, a UFRJ. Então, o nosso ecossistema, o nosso ecossistema científico, é muito novo do ponto de vista histórico. Tem pouco mais de um século e ele hoje é o 14º ecossistema em produções de ciência do mundo. Já foi o 13º, perdemos uma posição nesses últimos anos, em função óbvia da redução drástica dos investimentos do setor. Mas a UFRJ surgiu em 1920 e a USP em 1934 e hoje são duas universidades de ponta, do ponto de vista, assim como a UFMG, a URGS e outras, do ponto de vista mundial. A USP já é uma das top 100 do mundo, mas nós temos um ecossistema muito recente, do ponto de vista histórico. E com um crescente, do ponto de vista da qualidade do que ela produz. As fundações estaduais de apoio, como essa que é predizida aqui, essa aqui de Minas Gerais. Também são todas, surgiram muito recentemente. A FINEP, como eu falei, existe há 56 anos. O MCTI, que é o nosso ministério, foi fundado em 1985. Então, é muito recente. O CNPq, que é o principal foco de distribuição de bolsas. A agência que financia grande parte das bolsas de iniciação científica e pesquisa no Brasil, também foi fundado em 1951. Então, é tudo muito recente. Mas é um sistema que tem se consolidado muito nos últimos 20 anos. E o Fundo da Ciência, que é o que nós administramos lá na FINEP, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele foi criado em 1965. Portanto, dois anos antes da FINEP. É também muito recente. E ele teve enormes dificuldades para a consolidação e ampliação dele. Em 2021, ele teve uma grande modificação, que ele deixou de ser um fundo só contábil, só um lançamento contábil no orçamento da União, e passou a ser uma modificação da lei, que nós conseguimos aprovar com a oposição, atuando muito no Congresso naquela época, o ambiente científico atuando muito, a reitora estava muito com a gente na época, a Márcia. Conseguimos mudar através da lei complementar 177, e o fundo deixou de ser só um lançamento contábil para virar um fundo financeiro, como é o FAT. O FAT é um fundo que financia a infraestrutura brasileira. Então, a FNDCT passou a ser, do ponto de vista estrutural, e institucional, um fundo financeiro. Hoje em dia, ele tem contas no qual ele é depositado, ele tem um estoque de 19 bilhões de reais, já depositado, nos últimos anos que não foi executado. E esse ano, a previsão dele, orçamentária, é de 10 bilhões de reais, e vai realizar um volume maior do que isso. E isso nos faz, nos traz esse gráfico aqui, esse aqui é o gráfico da arrecadação do FNDCT desde 1997. O FNDCT, ele é formado por 13 fundos setoriais, que são empresas que empregam tecnologia de ponta, quando elas emitem nota, por exemplo, da venda de um computador, de um tablet, de um litro de combustível, de produtos na área agrícola. Na nota fiscal dessas empresas, uma pequena parcela, ela é uma CID que vai compor o FNDCT. Esse ano, essas pequenas parcelas de 13 setores da economia, arrecadaçaram para o FNDCT mais de 10 bilhões de reais. E qual é a grande novidade que nós temos? Vocês estão vendo que ali tem, nas nossas barras, o laranja, o verde claro e o verde escuro. O laranja são recursos recolhidos para o FNDCT, mas que os governos não liberaram para a ciência, retiveram esses recursos. Então, vocês podem ver que depois de 2015, 2023, pela primeira vez, nós temos só verde lá na barra do FNDCT. Por quê? Porque todo recurso está sendo liberado, o valor, deputada Macaé, em laranja é o que os governos retiveram e não liberaram para a ciência brasileira. Por isso que a ciência brasileira ficou tantos anos sem os recursos totais do fundo. E o verde claro são recursos para empréstimo e o verde escuro são recursos que a FINEP libera para projetos sem necessidade de retorno para os cofres do fundo, da FINEP. São o que a gente chama de subvenção econômica. São recursos que vão e ficam nas universidades, nos parques tecnológicos, e não retornam para a FINEP. E o verde claro são recursos que vão para as empresas e depois as empresas retornam para o fundo. E pela primeira vez, então, desde 2015, o FNDCT será totalmente liberado. Uma iniciativa a ver com a lei que nós aprovamos e derrubamos o veto em 2021 e com o fato do Lula ter liberado, mesmo não estando previsto no Orçamento da União, ele enviou, em março de 2023, um projeto de lei para o Congresso, que o Congresso Nacional, com voto do Rogério Correia, aprovou, liberando a totalidade dos recursos para a ciência brasileira. E essa aqui é como está a arrecadação do FNDCT esse ano. Então, na linha verde, os recursos previstos no Orçamento da União e a linha laranja é o que, de fato, nós estamos recolhendo. Ou seja, como a economia reativou, então as empresas estão recolhendo para o fundo mais do que o previsto. Então, nós tínhamos previsto 9 bilhões, 900 bilhões de reais e vamos, de fato, ter para o fundo quase 11 bilhões de reais disponibilizados. Isso aqui, deputada Beatriz, é um estudo que nós fizemos com mil projetos dos quais a FINEP financiou para empresas. Quando a FINEP entra numa empresa com os seus recursos para financiar a modernização e a inovação dessas empresas, ela gera 21% a mais de empregos, ela gera um ganho real de 13% nos salários, ela produz mais 429 pedidos de patentes nessas empresas e ela emprega mais 152% de pessoal dedicado à pesquisa e desenvolvimento. O que é isso? São profissionais altamente qualificados, com mestrado, com doutorado, com pós-doutoramento, que essas empresas empregam para ocuparem dentro da sua linha de ação, produzindo novos produtos, novas patentes. Então, essas empresas passam a ser uma fonte de empregabilidade de engenheiros, economistas, médicos, bioquímicos, físicos, químicos, farmacêuticos, ou seja, aquelas pessoas são formadas nas universidades e ficam no Brasil porque a gente gera emprego para elas. Isso aqui são projetos, são os resultados financeiros da FINEP. A FINEP é uma empresa pública regida pela lei das estatais, ela dá lucro todos os anos, apenas em 2017, que ela não deu lucro de 2010 para cá e esse ano nós transferimos para a União 290 milhões de reais, que foi o lucro que a FINEP realizou o ano passado. Então, a FINEP, além de ajudar muito a ciência brasileira, ela também contribui com os cofres públicos, ela se financia, ela paga todo o seu sustento, seu salário, sua infraestrutura, seu funcionamento e ainda retoma aos cofres públicos todo ano bons recursos. Então, esse ano, nós transferimos para a União referente ao ano de 2022, 290 milhões de reais e a perspectiva de 2023 é um lucro ainda mais forte do que o realizado no ano passado. Temos alguns gargalos, um deles é a questão de pessoal. A FINEP já teve 722 funcionários concursados, tem 521 agora. Por quê? Porque ao longo do governo do Bolsonaro foram demitidos, permitidos ou aposentados ou expulsos, enfim, em torno de 200 funcionários, 30% dos recursos humanos da empresa. Já lançamos o edital, então faremos prova e contrataremos esse ano 45 novos funcionários e pretendemos, ao longo dos próximos 4 anos, recompor a capacidade de recursos humanos da FINEP. E aqui eu vou falar, então, um pouquinho do que nós faremos nos próximos 3 a 4 anos, até o final do governo Lula. Numa reunião, o FNDCT, a deputada Lohana, ele é presidido, ele é dirigido por um comitê. Esse comitê, ele é formado por pesquisadores, reitores de universidades, por membros do governo, por empresários na área de inovação. E ele se reúne a cada dois meses e ele traça as estratégias de como esses recursos serão gastos. Então, isso não é uma decisão do governo, é uma decisão tirada em coletivo. E a decisão que ainda está ali, ele é presidido pelo secretário executivo do Ministério, que é agora o Luiz Fernandes, um servidor da UFRJ, também acompanhado pela ministra de Estado de Ciência e Tecnologia, pelo presidente da FINEP, pelo presidente do CNPq e por as entidades que o compõem. E decidiu por dez linhas de ação, então, que nós vamos atuar nos próximos quatro anos. Então, a recomposição e ampliação da infraestrutura de pesquisa no Brasil, a questão da inovação das empresas, que é muito importante, qualificação de recursos humanos preparado para essa nova realidade da economia e do setor produtivo mundial, a questão da região amazônica, investimentos muito fortes para desenvolver ecossistemas sustentáveis da região amazônica. Nós também teremos uma linha muito forte que é para a gente chamar de identidade de Brasil, que é trazer de novo pessoas que nós formamos nas nossas universidades, que ficaram sem perspectiva de empregos qualificados no Brasil, que é chamado fuga de cérebro, então nós teremos um programa forte para repatriar essas inteligências que o Brasil perdeu e outros programas como na área de defesa, que defesa emprega muitos recursos na área de ciência, tecnologia, inovação e a indústria de defesa brasileira é relativamente competitiva do ponto de vista mundial, ela exporta muitos produtos e erradicação da fome em combate à segurança alimentar, que é, no fim do dia, aquilo que nós queremos que é reduzir a desigualdade social no Brasil e que as universidades têm muito a nos ajudar e nos ajudam nisso. Isso aqui são os recursos que nós vamos lançar de editais nos próximos anos, então o nosso plano é plurianual, então nós vamos lançar no segundo semestre de ano, já começa agora em abril, 1 bilhão e 250 milhões de reais em editais, ano que vem a previsão é de 4 bilhões de reais e 2025 7 bilhões e 400 milhões de reais de editais para as universidades, os centros de pesquisa, os parques tecnológicos que irão competir e a gente vai, aqui nós temos o FMG boas infraestruturas, na área, o FMG é uma das universidades que tem infraestrutura boa de pesquisa, a UENG também tem boas infraestruturas de pesquisa, então essas universidades participam de editais, os editais são classificados, sendo qualificados, recebem recursos, então nós temos já comprometido boa parte do nosso orçamento desse ano e nós falamos com a reitora Márcia quando viemos aqui há duas semanas atrás, Sandra, estou falando Márcia aqui o tempo todo, a Sandra, que nós já identificamos 17 milhões de reais de bons projetos da UFMG e que provavelmente faremos, se não, um pagamento de todos eles uma parte significativa já esse segundo semestre, mas nós estamos levantando, nós identificamos em torno de um bilhão e cem milhões de reais de bons projetos de todo o Brasil e que a gente pretende fazer o pagamento ao longo do segundo semestre desse ano. Então, a ciência de fato voltando, como falou o presidente Lula, o Brasil voltou e a ciência também está voltando com muito peso aqui. Lula é o operário que entende de quão importante que funcione a infraestrutura científica brasileira. E nós temos aqui, são os editais dos próximos dois anos, a infraestrutura 3,6 bilhões de reais, mais inovação 3,6 bilhões de reais e aí toda a linha de pesquisa que nós vamos lançar num total de aproximadamente 12,7 bilhões de reais editais ao longo desse ano e dos próximos dois anos. Deputado Rogério, nunca a ciência brasileira teve tantos recursos disponíveis para a infraestrutura e a pesquisa e a inovação para o Brasil voltar a ser competitivo no setor. Bom, também quero falar um pouquinho agora na área do que a gente faz. Tentando passar aqui, não estou conseguindo. Isso. Isso aqui são algumas das infraestruturas que a gente já financiou. Por exemplo, toda a parte de pré-sal que o Brasil hoje é competitivo e ganha muitos recursos disso, foram financiados com recursos da FINEP, toda a parte de pesquisa, uma parte muito relevante. Nós temos ali o projeto Sirius, o projeto Sirius é um acelerador de partículas dos mais avançados do mundo, na fronteira da ciência mesmo. Funciona lá na Unicamp e ele serve para pesquisas de alta qualidade e é o único do Hemisfério Sul com essa qualidade, que é financiamento da ciência brasileira. e aquela terceira imagem, que é chamada do reator multipropósito. O que é o reator multipropósito? É um reator de energia nuclear que ele vai produzir os chamados radiofármacos. O que são os radiofármacos? São remédios para ajuda, por exemplo, do combate ao câncer. O Brasil importa em torno de 4,5 milhões de doses de radiofármacos do Canadá e da Rússia e quando importa em torno de 2,5 milhões de doses. Quando esse reator estiver funcionando, ele está em uma obra do PAC, o Brasil terá capacidade para produzir 4,5 milhões desses testes e eles servem exatamente para ajudar no combate ao câncer e estarão a serviço do SUS de uma forma mais rápida, mais barata. A professora Sandra que atua na área sabe que esses marcadores têm uma vida muito curta de algumas horas, de alguns dias. Então, quando você importa eles, eles são muito caros e muito difíceis de ser utilizados e sendo produzidos no Brasil, eles poderão ser facilmente distribuídos para a infraestrutura do SUS no Brasil e ajudarão a salvar milhões de vidas todos os anos. Então, também, isso são recursos da FINEP para construir o RMB. Aqui é um pouquinho do que a FINEP faz para financiar a empresa. A FINEP empresta muito para empresas e aí o sistema produtivo aqui de Minas tem que estar atento a isso. São recursos que a gente empresta para as empresas. A empresa quer inovar os seus produtos além de produção. Nós temos lá bilhões por ano de recursos. Esse ano nós temos 5 bilhões de reais para emprestar. É um volume grande de recursos e a gente avalia os projetos e ele sendo meritório a gente libera os recursos para esses projetos com carência para começar a pagar de 36 até 48 meses e a gente empresta para pagar em até 192 meses para pagar. E qual é a grande novidade que nós temos nisso? É que agora a nossa taxa de juros é 2% ao ano. Nós estivemos em São Paulo na Fiesp lá com o vice-presidente Alckmin e a ministra Luciana sexta-feira anunciando. Então a FINEP empresta agora 2% ao ano mais a taxa de administração de 2%. Então o valor nominal do recurso que a gente empresta para a empresa é de 4% ao ano. Vejam vocês 4% ao ano. E ainda a empresa tem de 36 a 48 meses deputado Rogério para começar a pagar esse recurso e até 192 meses para pagar esse recurso. Ou seja, quando uma empresa toma esse recurso da FINEP ela muda a realidade dela e aqui ela traz aqueles benefícios que eu falei anteriormente e ajuda muito a gerar bons e melhores empregos. Então a FINEP que antes emprestava a 9,9% ao ano agora está emprestando a 4% ao ano graças uma mudança na legislação promovida pelo presidente Lula está aqui o nosso servidor de carreira que é o Godoy que mora aqui em BH mas que trabalha com a gente lá no Rio de Janeiro que conhece bem o sistema e sabe o quanto isso altera a vida das empresas então dizer deputada Bia que a gente pode procurar a FIENG e colocar talvez trazendo o Godoy um FINEP Day para cá para mostrar esse potencial de financiamento para as empresas que a FINEP tem para que o setor produtivo aqui de Minas passe a tomar esses recursos com a gente. Isso aqui são alguns exemplos eu vou andar mas aqui nós temos um problema isso que chamar atenção para isso o Brasil investe muito pouco em ciência vocês podem ver Israel 4% do PIB israelense é investido em ciência a Coreia investe 4% também o Japão 3% alguma coisa a Alemanha 3% alguma coisa a China investe mais de 2% do seu PIB em ciência tecnologia e inovação o Brasil investe 1.2% do PIB isso é um desafio enorme que nós temos que é colocar para a gente ser competitivo e sustentável do ponto de vista histórico o Brasil precisa chegar no mínimo a 2% do seu PIB em ciência então é um esforço enorme e aí a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem um papel muito importante que é quando discutir o orçamento do estadual é melhorar os índices de investimento dos estados em ciência porque todos esses países que deram um salto do ponto de vista da qualidade de vida da sua população na redução das desigualdades sociais na capacidade competitiva mundialmente todos investiram pesadamente em ciência e o Brasil precisa aumentar o seu investimento em ciência então eu mostrei o nosso gráfico deputados e deputadas para ver o quanto é importante o investimento em ciência pode ver todos os países que deram um salto na sua capacidade produtiva nas últimas décadas todos investiram pesadamente em ciência a China só é uma potência atualmente a segunda economia do mundo porque ela investiu pesadamente em ciência e o Brasil que é a décima primeira economia que já chegou a ser a sexta economia para voltar a ser a sexta ou sétima economia nos próximos anos precisa aumentar a sua participação do PIB da ciência e aqui eu apresento algumas pequenas ideias que eu acho que os senhores e as senhoras podem nos ajudar primeiro é o seguinte todo em todo o país o maior cliente sempre é o poder público no Brasil 15% do PIB brasileiro é compras dos governos estaduais governos municipais do governo federal todos os estados compram muito remédios alimentos uniformes material de defesa computadores sistema de computação e nós temos que ter nos estados e no governo federal um sistema de compras públicas voltada para a inovação ou seja quando o governo estadual o governo federal o governo municipal lança um edital de compra ele tem que olhar para o código nacional de ciência e tecnologia para a lei nacional de inovação para investir em soluções novas aquelas que ainda não estão disponíveis mas que você sabe que elas existem por exemplo como você ajudar a UFMG a desenvolver vacinas para dengue que aqui tem muito no estado de Minas para chikungunya para doenças que envolvem questões respiratórias para o combate à glicose para o combate ao câncer que é uma endemia como que o governo estadual pode ajudar a UFMG a UFRJ a desenvolver produtos que eles podem lançar editados de compra só dizendo eu tenho um problema aqui para ser solucionado quem tem a solução eu financio essa solução aí depois a solução sendo correta nós vamos garantir a compra desse produto porque aí você cria o ecossistema no entorno daquele produto os países avançados gastam muito nisso o iPhone por exemplo é um produto que tem 12 tecnologias financiadas pelo poder público o iPhone que é a Apple ganha muito recurso tem 12 tecnologias financiadas pelo poder público em algum lugar em algum momento internet tela sensível números randômicos a própria fala transmissão de fala um conjunto os chips uma série de tecnologias que foram financiadas pelo poder público e depois se transformaram no que é nesse potencial o a vacina da AstraZeneca por exemplo que a que a Fiocruz produz no Brasil a Fiocruz assinou um contrato com a AstraZeneca e com o Cambridge e ajudou a pesquisar a vacina e hoje a Fiocruz tem direito a produzir essa vacina mas porque ela ajudou a financiar a pesquisa e aqui nós temos na FMG o Centro Nacional de Vacinas o Estado de Minas Gerais pode ser um indutor do desenvolvimento de um ecossistema de vacinas se o poder estadual encomendar recursos para produzir vacina aqui como compra então a gente tem que olhar para essas compras públicas como uma forma de desenvolver a ciência brasileira o Estado brasileiro os estados municípios e a União gastaram em 2021 1 trilhão e 40 bilhões de reais é muito dinheiro se a gente pegar 2,5% disso para investir em ciência significa meio por cento do PIB a gente se tornar quase uma potência em ciência nacional então nós temos essa discussão existe legislação e a gente tem que olhar para isso outra questão que a gente ajuda aí deputado Rogério se pode nos ajudar lá na Câmara está na CCJ da Câmara um projeto de lei 5.876 2016 que o Alencar Santana que é do PT de São Paulo desarquivou agora o que que isso é importante Fundo Social do Pré-Sal arrecada vai arrecadar nos próximos 10 anos 620 bilhões de reais disso 37,5% vai para a saúde 12,5% vai para 37,5% vai para a educação 12,5% deputado de Macaé vai para a saúde 50% disso fica na União formando resultado primário esse projeto propõe o que? que 25% desses recursos deve ser destinado à ciência significaria duplicar o tamanho do FNDCT e já passou por todas as comissões de mérito da Câmara precisa passar na CCJ e depois ele é terminante nas comissões ele não vai para o plenário e aí ele pode ele pode ir para diretamente para o Senado e por último a última sugestão que eu dou que é uma forma de a gente fortalecer o financiamento da ciência é uma coisa chamada os fundos endowments opa eu passei aqui os fundos endowments são os fundos patrimoniais quando morre uma pessoa que não tem herdeiros quando uma família muito rica quer doar alguma coisa para uma universidade quando enfim existe uma lei chamada 13.800 aprovada em 2018 na Câmara e sancionada com vetos pelo presidente anterior permite com que as pessoas doem patrimônio para instituições de pesquisa os fundos patrimoniais só que tem um problema o que foi vetado é o que permite que essa doação seja abatida do imposto de renda das pessoas então torna pouco atrativa a doação de patrimônio para esses fundos e por que esses fundos são importantes quando a gente olha para Harvard quando a gente olha para as grandes instituições de pesquisa americanas todas elas são fundos patrimoniais e por que elas são uma potência nos Estados Unidos porque lá se você doar seu patrimônio ou parte dele para esses fundos de pesquisa se abate seu imposto de renda então todos os milionários bilionários americanos no final do ano para pagar menos imposto de renda eles dão esses recursos e isso fica nos fundos dessas instituições de ensino e elas aplicam esse recurso mercado financeiro mercado de risco em empresas e no final do ano elas têm um lucro e parte desse lucro elas destinam uma pesquisa no ano seguinte então você cria aí um fundo dos potenciais para financiar a pesquisa brasileira de uma forma enorme e esse recurso não pode ser desfeito você não pode se desfazer do principal você só pode destinar para pesquisa para projetos uma parte da lucratividade então isso só vai crescendo então Harvard tem um fundo de 35 bilhões de dólares então imagina quantos caras lucram todos os anos a fundação Bill e Melinda Gates que o Bill Gates pegou todo o patrimônio dele da família dele e botou na fundação por quê? porque lá é lucrativo é jogo você preserva teu patrimônio faz benefício social e ainda abate imposto de renda então nós precisamos deputado Rogério Correia voltar para a lei 13.800 e agora na reforma tributária e por isso eu coloco isso aqui é essencial na reforma tributária nós temos que discutir com o governo quando for tributar capital que a próxima agora está discutindo consumo quando for discutir a parte de capital de tributação de capital uma parte do do que a gente vai fazer de renúncia no imposto de renda tem que ser paciência 1,5% a 2% do lucro operacional das empresas poder ser doado das pessoas físicas sendo destinadas para a ciência isso vai gerar nas universidades cada universidade poderá ter o seu fundo patrimonial isso é um recurso enorme que você vai poder ter todo ano disponível para a ciência brasileira e por fim o momento esperado que eu queria fazer que eu não pude fazer na semana passada dos recursos que estamos destinando então agora 240 milhões para parques tecnológicos do Brasil todo 36 bilhões e meio milhões e meio aqui para três iniciativas do estado de Minas Gerais a Universidade Federal de Viçosa 14 milhões 739 mil reais o BHTEC aqui da UFMG onde é que está o croco 14 milhões 998 mil reais e para a Universidade de Lavras 6 milhões 573 mil reais são recursos que nós estamos destinando já estamos fazendo toda a documentação e eu pretendo em setembro ou outubro assinar os contratos e liberar os recursos para essas universidades então deputada Bia esse aqui é o nosso mote aqui hoje presente não só falar de ciência no abstrato mas realizar com um anúncio concreto de 36 milhões de reais para três projetos muito valiosos aqui de universidades aqui de Minas Gerais que são seus respectivos parques tecnológicos então parabéns a essas instituições em breve eu pretendo voltar aqui para anunciar para os laboratórios também na área de infraestrutura mas isso aqui é o que nós temos de concreto já estamos agora finalizando as tratativas assinar os contratos e fazer a transferência dos recursos nas próximas semanas obrigado pelo tempo que eu falei bastante aqui para vocês acho que nós é que vamos dizer obrigada e eu quero também agradecer todas as instituições que atendendo o nosso convite estão presentes eu conversava quando nós o presidente Tadeu nos recebeu e agora aqui pelo zap com o novo reitor da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e perguntava ao Celso o que está previsto de investimento por exemplo para lá para os vales porque a gente tem que reconstruir aquela universidade que foi tão destruída pelo intervencionismo e pelo golpismo e da mesma forma todas as instituições que estão aqui perguntávamos também é possível o investimento nas universidades estaduais e sim é possível então essa audiência ela é o início acho que de uma importante caminhada de parceria da FINEP com a Assembleia e as nossas instituições superiores aqui em Minas Gerais federais e estaduais então acho que é uma é uma grande parceria política para que nós possamos cada vez mais potencializar consolidar esses investimentos e o nosso para casa dos sistemas de compras públicas para inovação a disputa do orçamento nós também a trataremos pessoal no fórum para a construção da política estadual de ciência pesquisa e inovação que começou antes da pandemia foi interrompido e agora o presidente autorizou já a retomada então nós vamos construir essa proposição a partir aqui da comissão de educação ciência e tecnologia vamos iniciar a remodelagem porque serão nove encontros regionais e um grande evento final aqui na Assembleia Legislativa a perspectiva é que a gente faça isso retome a organização agora no segundo semestre e os encontros aconteçam em 2024 e vamos nos organizar para disputar o orçamento federal também aqui para Minas Gerais e esse anúncio de 36 milhões já como eu disse era uma audiência propositiva era propositiva inclusive no anúncio de recursos federais para Minas Gerais eu quero passar as considerações por falar em recursos por falar em amparo a pesquisa em Minas Gerais ao nosso presidente da fundação de amparo a pesquisa nosso querido Beirão mas antes Beirão me permita também as pessoas que estão nos acompanhando que toda essa apresentação que o Celso fez fica disponível no portal da Assembleia só consultar esta audiência para que todo mundo tenha acesso às informações para que a gente ajude a divulgar a gente precisa virar a chave que só a notícia ruim que viraliza só a notícia ruim que tem muitas curtidas essa virada de chave de notícias boas positivas que isso ajuda a melhorar o humor do país eu fui em Diamantina na sexta-feira você olhava assim você pegava no ar sabe uma felicidade aquele sentido de a democracia voltou todo mundo feliz Celso uma felicidade na cidade foi uma posse foi a transmissão do cargo para o reitor eleito pela comunidade acadêmica e uma alegria uma disposição de todo mundo reconstruir a universidade aí depois teve uma posse a universidade foi abraçada pela cidade que a noite na sexta-feira foi essa posse coletiva na cidade então é sobre isso é sobre isso sobre essa perspectiva de que o Brasil voltou não é um jargão é real não é gente então você quer falar antes só vou te passar a palavra então e na sequência passo para o Beirão pode Beirão se permite obrigado Beirão obrigado Beatriz eu pedi porque eu vou para Brasília ainda então nós temos que agora mesmo pegar o voo bem eu quero é cumprimentar o Pancera então notícia boa dessa 36 milhões para ciência e tecnologia para Minas Gerais é uma notícia importantíssima e quero agradecer a notícia dada aqui também na Assembleia Legislativa na Comissão de Educação e cumprimentar então nossos deputados e deputadas presentes eu vi o Ulisses Gomes o Cássio também que por aqui passou cumprimentar a Lohana a Macaé e a Bia que preside aqui a nossa reunião as palavras são breves e mais para agradecimento mesmo mas real ressaltar então Pancera que eu fico com essa tarefa de conversar com o presidente da CCJ Rui Falcão você me manda o número do projeto de lei para a gente apressar na Comissão de Justiça e já aprovar para que ele possa ir para o Senado e vigiar para que ninguém faça e acho que não vão fazer uma petição lá para que ele vá ao plenário para já ir direto ao Senado e apressar então fico essa tarefa e agradecer também e parabenizar as universidades aqui presentes a Sandra na UFMG em nome dela cumprimento a todos que estão aqui na mesa que vieram receber essa notícia boa é só para passar também uma outra notícia boa Beatriz hoje o o Ministério da Saúde já fez uma apresentação importante na recuperação da vacinação infantil e voltamos a crescer você citou aí que nós estamos saindo do negacionismo e os dados já começam então a se apresentar positivo a cobertura vacinal de criança até dois anos de BCG que é tuberculose teve um aumento de 19,7% a mais chegando agora a 99,5% a poliomielite chegamos a 85,3% com mais 9,7% da vacinação e a DTP difteria e tétano 85,3% de cobertura mais 9,1% e a meta do Ministério é atingir mais de 90% de cobertura em todas as vacinas para crianças até dois anos então isso já mostra o esforço que tem sido feito e esse é um caso fundamental para as nossas crianças então além de ampliar o Bolsa Família para as crianças mais pobres colocar 150 reais para cada criança também a cobertura de vacina é importante como também o plano do governo agora de até o fim do governo do presidente Lula nós temos também as crianças com a idade em fase escolar tenham a escola de tempo integral eu acho que são metas ousadas mas necessárias para o Brasil crescer e sem ciência tecnologia educação não cresce então parabéns o Pancelo estamos na luta lá junto e vou cobrar do Rui Falcão apressar esse processo agradecer então mais uma vez aos deputados deputados e vou para Brasília mas ficamos lá também de olho em Belo Horizonte e Minas Gerais como sempre um abraço a todos e todas obrigado obrigada deputado vossa excelência tem uma tarefa de ficar de olho mais em BH agora foque seu olhar seu coração sua alma por uma Belo Horizonte melhor eu agora passo para o Beirão Rogério você vai cuidar dos nossos interesses em Brasília cuida dos interesses de Belo Horizonte também lá em Brasília por favor tem muita coisa para vir para cá a proteção da nossa Serra do Curral tem muita coisa metrô nós queremos de volta o metrô público quase 20% de aumento na tarifa logo depois da privatização então tem muita coisa importante para você cuidar em nome de todos nós belo-horizontinos em Brasília e belo-horizontinas Beirão então agradeço a sua gentileza do Rogério ter falado antes de você e te passo a palavra então para você trazer suas considerações ao debate eu queria agradecer muito essa iniciativa e a oportunidade de a gente ouvir essas notícias boas na boca do nosso presidente da FINEP a quem eu saúdo quero saudar também a deputada Beatriz Serqueira e no nome dela saudar todas as deputadas e deputados aqui presentes e agradecer o interesse que tem demonstrado pela ciência e tecnologia do estado de Minas Gerais e do Brasil queria saudar também a reitora Sandra Goulart e também a minha reitora adotiva Lavínia Rosa e a todos os presentes aqui o Celso Panceira ele comentou a importância das FAPs das Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais e é muito importante então dizer que a FAPMIG está atuando e a gente vê muitas perspectivas de uma atuação complementar a essas que foram enunciadas aqui pelo Celso em relação à FINEP a missão da FAPMIG é apoiar e estimular o desenvolvimento o desenvolvimento econômico e social do estado através da ciência da tecnologia da pesquisa e é isso que a gente tem procurado fazer e a gente pensa em termos de um tripé de ações o primeiro pé do tripé é a formação de pessoal ciência e tecnologia se fazem com gente não é só com equipamentos não é só com dinheiro é necessário gente para isso nós temos um programa bastante robusto de bolsas e a gente gostaria até que fosse mais mas há limitações orçamentárias que a gente estimula desde o estudante do ensino médio com a bolsa BIC júnior a estudante na graduação com iniciação científica mestrado doutorado e também um pós doutorado então essa é uma parte muito importante desse tripé mas para a formação dessas pessoas você precisa também ter grupos de pesquisa atuantes então a gente tem o outro pé do tripé o apoio a grupos de pesquisa desde pesquisa individual até pesquisas que a gente tem procurado estimular muito que são redes de pesquisa colaborativas isso é uma oportunidade muito grande para inclusive apoiar jovens pesquisadores ou então em instituições onde há setores ainda emergentes de pesquisa mas com grande potencial que podem através dessa colaboração crescer e se tornar inclusive competitivos as instituições até para competir pelos recursos da FINEP que são bastante competitivos e a outro o outro pé nesse tripé são ações estratégicas onde a gente percebe que há demandas ou oportunidades no estado para serem desenvolvidos isso a gente faz até como o financiamento ele vem do recurso do tesouro estadual é 1% da renda do estado por lei 40% é destinado para ações vinculadas a políticas públicas do estado então a gente procura usar esse em conjunto com as secretarias do estado e também com a sede a qual a gente tem essa vinculação e também com as instituições as universidades estaduais a gente tem procurado ações estratégicas que realmente permitam o desenvolvimento dessas instituições e novamente até torná-las também mais competitivas quando foi falado aqui sobre até o apoio no caso a três instituições federais mas elas estaduais também podem se tornar competitivas e tem todas as condições de se tornar competitivas para esses recursos federais a outra coisa também que é importante chamar a atenção que a FAPMIG ela atua se a gente pega aquela faixa dos TRLs das tecnologias a gente procura atuar desde a pesquisa básica pesquisa aplicada isso principalmente através de apoio a esses grupos de pesquisa e também a chamada universal mas também nós temos ações para o desenvolvimento de produtos a partir do conhecimento e das tecnologias geradas pelas nossas instituições a FAPMIG por exemplo tem uma vitrine tecnológica que ela expõe e nós oferecemos para as empresas que queiram desenvolver transformar essas patentes que são expostas na nossa vitrine tecnológica a gente apoia através de cofinanciamento o desenvolvimento disso em produtos que sejam então oferecidos a nossa população e também temos mecanismos inclusive de financiamento reembolsável nós assinamos recentemente um acordo junto com o banco de desenvolvimento do estado de Minas Gerais o BDMG para usar recursos 80% vem da FAPMIG com condições bastante atrativas e juros subsidiados para poder apoiar a transformação a oferta desses produtos desenvolvidos pelas nossas empresas e oferecer ao mercado e também nós participamos inclusive de fundos Venture Capital exatamente oferecer em todas as faixas de amadurecimento de tecnologias a possibilidade de que esse conhecimento que é gerado pelas nossas ICTs possa ser transformado em políticas públicas em bem-estar e produtos oferecidos à nossa população com isso nós acreditamos que a gente pode dar um apoio muito importante para uma reconfiguração da nossa economia que é muito baseada em commodities em produtos primários e começar a agregar mais valor aos nossos produtos gerar empregos de qualidade e é muito é uma felicidade muito grande de ouvir esse alinhamento com a FINEP que está ressurgindo porque neste ponto a gente vê que a gente tem condições de ter ações complementares e de uma forma muito cooperativa com a FINEP também com o CNPQ com a CAPES então é muito bom a gente ver que esse esforço que a gente tem procurado fazer aqui no Estado ele pode ter até ganhar dimensões muito maiores porque quando a gente fala aí do FNDCT aí a gente está falando em algumas ordens de magnitude maior a questão de financiamento mas é muito bom então ter essa perspectiva de colaboração o ano passado a FAPMIG executou todo o seu orçamento na verdade 99,8% do seu orçamento e isso foi até um recorde nós executamos 453 milhões de reais este ano embora o orçamento original fosse da mesma ordem a gente está na expectativa de executar 500 milhões mas sempre com essa ótica e a partir desse tripé que eu mencionei e isso permite também a atração de outros tipos de investimento que vem complementar por exemplo eu mencionei para vocês que esse financiamento do desenvolvimento de produtos ele é sempre feito em cofinanciamento com a empresa a FAPMIG nunca financia 100% do projeto a empresa tem que cofinanciar dependendo da maturidade dessa tecnologia pode ser com valores bem acima dos valores da FAPMIG ou então uma coisa mais equiparada e é muito gratificante ouvir também que há essa nova política de valorizar os produtos nacionais através de compra pública e aí a gente percebe que nós temos um enorme sistema de saúde aliás é o maior do mundo é uma tecnologia social que o Brasil pode se orgulhar dela que é o SUS utilizar esse poder de compra do SUS para comprar produtos que estão que são feitos por nós mesmo o Celso Panceira mencionou aí alguns casos e eu percebo isso como uma oportunidade muito grande para o Estado de Minas Gerais porque nós temos uma indústria de biotecnologia bastante capacitada nós temos uma perspectiva de desenvolver também uma indústria farmacêutica importante nós já tivemos uma indústria de equipamentos médicos muito importante no Estado de Minas Gerais que foi praticamente desativada eu me lembro quando estudante medicina de usar eletrocardiógrafo que era produzido aqui em Belo Horizonte pela Nancy essa indústria se perdeu porque nós não tivemos a capacidade de apoiar com agregação de tecnologias e com a compra pública que foi mencionada então eu percebo a partir das políticas que eu vejo sendo anunciadas e em particular da apresentação que o Celso Panceira fez nesse momento para nós uma enorme possibilidade de interação entre a FAPMIG e a FINEP e também já não foi falado aqui mas eu acrescento com o CNPQ e com a CAPES no sentido da gente fazer uma reconfiguração da nossa economia agregando mais valor aos nossos produtos ter uma economia mais baseada no conhecimento e eu estou falando da economia mas também nas políticas públicas nós temos políticas públicas políticas tecnologias sociais que podem trazer muito benefício para a nossa população e nesse ponto a FAPMIG está disponível para poder fazer essa cooperação porque é sabido que o Estado de Minas Gerais tem uma capacidade de geração de conhecimento extraordinária nós temos nós temos 11 universidades federais nós temos duas universidades estaduais nós temos algumas entidades privadas de com capacidade de geração de conhecimento como por exemplo a PUC nós temos também os institutos federais os IFETs que tem uma grande capacidade e uma grande capilaridade do Estado então nós temos um sistema e também algumas instituições de pesquisa que tem uma capacidade de geração de contribuir muito para o nosso Estado ou seja nós temos um sistema de ciência e tecnologia bastante forte o que está sendo necessário é realmente estimular esse sistema de inclusive gerar políticas públicas que que gerem ações mais estratégicas que estimulem a colaboração entre essas instituições e com isso certamente a gente pode dar um salto qualitativo muito importante nesse nosso desenvolvimento econômico e social eu queria agradecer então essa oportunidade e estou disponível para discussões enfim para trocas de ideias que são muito importantes muito obrigado deputada Beatriz Serqueira eram nós que agradecemos nossa próxima convidada a fazer uso da palavra a nossa reitora da Universidade Federal de Minas Gerais mas antes vou passar a palavra as considerações da nossa vice-presidenta aqui da comissão e líder da bancada feminina na Assembleia deputada Macaia Varisto gente bom dia para todos para todas para todos bom minha palavra aqui é de saudação de alegria dizer que para nós é uma alegria receber o Panceiro aqui não só pelas boas notícias as boas notícias nos deixam assim bastante animados mas principalmente porque é muito bom a gente saber que estamos de volta à democracia e a gente sabe que sem ciência tecnologia pesquisa liberdade de aprender e de ensinar não tem democracia e a gente está recuperando então saudar o Panceira saudar saudar o Beirão nosso presidente da FAPMIG aí também companheira de muitos trabalhos saudar o Croco a nossa Sandra nossa magnífica reitora da UFMG Lavínia nossa magnífica reitora da UENG a gente fica super orgulhosa de poder falar isso de ter mulheres tão bacanas tão importantes com tanta contribuição aí para o nosso Estado e que foram guerreiras guerrearam muito lutaram muito para que a gente pudesse chegar nesse cenário que a gente tem hoje então dizer que para BH e para essa Assembleia para a nossa comissão são notícias muito importantes mas eu queria só que eu tenho que sair um pouquinho mais rápido eu queria fazer aqui duas considerações primeiro pensar um pouco como é que a gente pode nesses recursos todos dedicados a ciência e tecnologia a gente pensar também em perspectivas de maior inclusão só para lembrar com a pandemia nós passamos por mal bucados aí na educação básica porque nossas crianças da escola pública ainda não tem acesso a inclusão digital e ficaram muito penalizadas então e uma outra questão que para mim é muito importante ainda pensando nas infâncias é pensar na acessibilidade como é que a gente pode eu já estou falando isso porque eu já pedi aqui para o Panceira que a gente precisa pensar em editais voltado à inclusão de crianças com deficiência das pessoas com deficiência e quando a gente pensa isso articulado à educação nós ainda sabemos que essas crianças são aquelas em sua maioria fora da escola então a gente pensar o desenvolvimento da ciência e tecnologia aliado a uma perspectiva de justiça eu acho que ainda é um grande desafio para nós seja no Brasil mas também mundialmente porque apesar de todo o avanço tecnológico o que a gente percebe é que o mundo ainda é muito desigual especialmente populações que estão fora dentro da lógica colonialista europeia em qualquer lugar do mundo essas pessoas estão completamente excluídas da ciência e tecnologia e o Brasil o nosso país pela sua pluralidade e porque a gente tem hoje no governo brasileiro que é o presidente Lula que tem essa preocupação com a superação da fome com a superação da pobreza com a inclusão das pessoas a gente precisa fazer com que esses editais com que essas propostas caminhem e avancem cada vez mais nessa perspectiva de produzir inclusão e de produzir justiça falo isso para companheiros que estão aqui nessa mesa que eu sei que estão muito alinhados com esse pressuposto mas a gente ainda precisa cada vez mais realçar isso e construir medidas efetivas ações afirmativas que caminhem e orientem as nossas ações para efetivamente produzir justiça então saúdo muito a presença de vocês aqui saúdo muito Panceira esse anúncio é muito importante para nós precisamos sim ampliar investimentos em ciência e tecnologia dizer para o Beirão que a FAPEMIG ela é muito importante ela é muito importante no nosso estado e nós sabemos que a FAPEMIG pode muito mais se ela for efetivamente cuidada e se efetivamente ela tiver financiamento suficiente para os desafios que estão colocados para o estado de Minas Gerais então desejar ainda boa continuidade de audiência a todos vocês me desculpar porque eu tenho que sair um pouco antes estamos indo agora lá para o norte de Minas rumo a Itacarambi amanhã teremos uma audiência na terra indígena Chacriabá exatamente para discutir território ainda temos inúmeros desafios saúde para essa população mas vou levando essa boa notícia espero que em algum edital desses aí a gente consiga alcançar as populações indígenas do nosso estado e do nosso país gente eu quero aproveitar todo o quórum da comissão de educação ciência e tecnologia nossa vice-presidenta Macaé Lohana que é membro efetivo me permitam então antes de passar a palavra a nossa querida reitora fazer a entrega da nossa homenagem o presidente Tadeu me incumbiu de fazer ele está com um pequeno compromisso agora mas nós já tiramos a foto lá com ele então eu vou se você não se importar eu farei a entrega Sandra então em nome da Assembleia Legislativa e com a nossa comissão aqui com o nosso líder de bloco com toda essa mesa que está aqui agora eu queria era convidar para aqueles que estão sentados eu vou fazer só essa quebrinha de protocolo para que vocês componham aqui a mesa conosco a PUB está aqui muito importante SBPC Universidade Federal lá de São João está aqui a Unimontes eu quase que eu falo a Unimontes é minha veia sindical eu falo do sindicato primeiro que possa vir também todas as instituições que estão aqui conosco para a gente compor essa bela mesa demonstrando a importância das nossas universidades convidar para todo mundo subir subir aqui a mesa todos nós e aí na sequência depois da recebida homenagem a gente passa a palavra a nossa querida reitora Sandra e dizendo que desses 96 anos da nossa UFMG o último período que foi um período de muita resistência de sobrevivência e quase que de milagres então deixar o nosso reconhecimento à universidade por tudo que ela faz por Minas Gerais não tem democracia sem o fortalecimento das nossas instituições de educação e um reconhecimento também Sandra a sua gestão a importância a articulação naquele momento quando tentam nos isolar e foi isso que fizeram o governo anterior no último período vai nos isolando e nos asfixiando e você teve uma liderança fundamental quando furava esse cerco permanentemente fazendo alianças com a sociedade e a Assembleia Legislativa foi esse importante ponto de aliança e assim nós sobrevivemos quando você foi e ao FMG a tentativa da criminalização ainda eu não estava deputada se eu não me engano foi 2017 a tentativa de criminalização que foi um circuito de criminalização das nossas universidades e dos nossos reitores que agora agora depois de termos perdido o canselier é que vem a união e todo mundo dizendo que do que estavam o acusando não era real e tentaram fazer a mesma coisa com a UFMG então esse momento de muita resistência e resiliência para que agora nós tivéssemos 36 milhões de reais anunciados do governo Lula para Minas na área da ciência e da pesquisa a gente celebra as vacinas que a UFMG é protagonista mas para a gente celebrar teve um momento de muita resistência e resiliência então quero registrar a importância da forma como você também liderou a UFMG neste período e vou te fazer a entrega e te passo a palavra vamos fazer aqui todo mundo junto eu não ia deixar passar não ia deixar passar vamos todo mundo junto aqui todo mundo com a mão nessa placa que essa placa é de todo mundo ela é muito coletiva cadê o eu olho para frente eu olho para frente todos que lutam todos os fatores o bom de tantos cliques é que em alguma vai estar todo mundo jogando alguma vai pegar alguma vai pegar vai deu certo gente? não, mais um é verdade palmas só disse verdade eu só falo verdade e passo então imediatamente a palavra a nossa reitora da Universidade Federal de Minas Gerais Sandra Regina Goulart Almeida bom dia a todos e todas queria cumprimentar primeiro de maneira muito carinhosa as deputadas e deputadas da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Beatriz Serqueira Macaé Lohane Ulisses também queria agradecer em nome da UFMG essa bela homenagem numa semana que nós comemoramos os 96 anos da nossa UFMG nossa UFMG foi fundada em 7 de setembro uma data simbólica para todos nós em 1927 e já é uma das mais antigas universidades do país primeiro a Pancera mencionou é o UFRJ depois Paraná e Amazonas um pouco logo depois e a nossa é a terceira ou a quarta mais antiga do país para o nosso grande orgulho e aqui a gente já ruma já está rumo aos nossos 100 anos deputada Beatriz isso é muito importante para nós da UFMG mas também para o povo mineiro que é a universidade federal firmemente localizada em Minas Gerais nós estamos em 7 cidades do estado de Minas Gerais isso para nós é uma enorme satisfação queria cumprimentar também a reitora Lavínia e os demais representantes das instituições públicas de educação superior do nosso estado Beirão mencionou muito bem nós somos o estado da federação que mais tem universidades públicas isso é um valor inestimável isso é um patrimônio inestimável do nosso estado eu tenho dito isso aqui nessa casa e com os governadores também que o estado precisa valorizar essas instituições e fazer uso dessas instituições para o bem do próprio estado então isso para nós é muito importante essa nossa ampliação esse espaço que nós temos e Minas é sim um estado com vocação para educação para o conhecimento para ciência e tecnologia isso é muito importante dizer cumprimento também o Croco e o Beirão muito bom ver a nossa FAPEMIG que tem tido um papel tão importante para o nosso estado e por último eu gostaria de cumprimentar de maneira efusiva o presidente Celso Pancera presidente da FINEP ele foi muito modesto não se apresentou e eu faço questão de apresentar porque eu conheço o Pancera há muito tempo uma pessoa de referência na área de ciência e tecnologia no nosso país foi ministro de ciência e tecnologia foi deputado também e foi uma pessoa muito importante nesses últimos anos que nós tivemos foi um grande desafio para a nossa ciência que foi essa diminuição do orçamento essa redução do investimento do PIB um momento muito difícil ele esteve à frente de uma iniciativa muito importante do parlamento e CTP-BR que ainda continua ativo mas foi iniciado pelo Pancera ele teve um papel muito importante ou seja nós estamos diante de uma pessoa que entende do sistema de ciência e tecnologia do Brasil à frente de uma das mais importantes empresas de fomento à ciência e tecnologia então Pancera eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez em Minas Gerais ele esteve na UFMG recentemente e dizer da nossa satisfação de tê-lo à frente da FINEP isso não é pouca coisa ter uma pessoa que entende tão bem como nós podemos ver pela apresentação que ele fez e sabe dos desafios que nós temos pela frente e sabe aonde atuar então o momento é de grande esperança de grande satisfação de ver o que ele nos apresentou e trouxe aqui para a contribuição queria dizer que o presidente Pancera me chamou de Márcia mas com muito orgulho eu estava dizendo que a reitora da UNB é uma parceira inestimável e nós estivemos muito juntas na luta sobre a qual a deputada Beatriz mencionou a UFMG e a UNB foram duas das universidades mais atacadas nos últimos anos das mais atacadas e não por e são instituições que tiveram à frente duas mulheres mulheres que de fato lutaram muito procuraram lutar muito no movimento de resistência e eu queria aqui agradecer a deputada Beatriz por mencionar um triste episódio da história não apenas da UFMG mas de todas as universidades federais uma série de intervenções em universidades federais começou com a URGS depois foi Santa Catarina com a morte do reitor cancelier e depois fomos nós com operações no nosso caso chamada só pode ser irônico com um título como esse Esperança Equilibrista maculando um movimento de resistência tão importante da história do nosso país uma operação que aconteceu na UFMG e que o ano passado foi todo arquivado todos os processos foram arquivados tudo foi devolvido não foi encontrado nada e isso realmente mostrou não só a força da UFMG mas mostrou também que a gente tem que tomar cuidado isso não se faz com as universidades que são referência que são patrimônio do nosso país que merece o respeito de todo o povo brasileiro o povo mineiro então muito obrigada por menção a esse episódio tão triste da história da nossa universidade que a gente espera que jamais se repita mas a gente precisa lembrar justamente para a gente não esquecer e relembrar essa história e relembrar o que nós passamos como instituição e aqui fica também o agradecimento a Assembleia sempre apoiou o UFMG sempre se manifestou apoiando a nossa instituição que é essa referência para o nosso Estado então para nós é uma enorme satisfação receber essa homenagem e a gente quer continuar deputada Beatriz deputada Lohane Ulisses Macaé todos aqui continuar colaborando com a Assembleia nós somos duas instituições públicas a serviço do povo mineiro Assembleia teve um papel inestimável durante a pandemia trabalhou junto com a UFMG e a gente se chegamos a ter uma vacina 100% brasileira e mineira é importante dizer é porque a gente também contou com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte e desta casa a Assembleia nos apoiou integralmente não apenas facilitando os trâmites mas também financeiramente aqui fica um agradecimento em especial a deputada Beatriz Serqueira que repassou uma emenda parlamentar de peso a época e por isso que nós chegamos aonde chegamos e falar da minha enorme satisfação de ouvir do presidente Pancera todo esse investimento no Estado de Minas em especial para o nosso BHTEC vai ser muito importante a gente esperava por esse investimento e também os possíveis investimentos 17 milhões em projetos da UFMG quero dizer que a FINEP tem um papel muito importante no papel que a própria UFMG tem no Estado de Minas Gerais grandes os nossos grandes projetos em ciência e tecnologia são todos financiados pela FINEP não é isso nós temos o nosso pro-reitor de pesquisa aqui professor Fernando Reis que atesta a relevância que a FINEP tem tido ao longo dos anos nós temos se nós temos um centro nacional um CT NANO de nanotecnologia e materiais é porque nós tivemos o apoio da FINEP na construção desse espaço e também no apoio a projetos CT Vacinas também tem apoio da FINEP o Centro Nacional de Vacinas temos também o Centro de Microscopia que é referência temos também o nosso laboratório de análise de produtos petroquímicos que é também financiado pela FINEP tem várias outras ações que são financiadas pela FINEP então a FINEP tem esse papel indutor da ciência e tecnologia lembrando como mencionou o presidente que não só no Brasil mas no mundo inteiro se faz ciência com investimento público não se faz ciência sem investimento público e no Brasil 95% da pesquisa realizada no país estão nas instituições públicas isso é importante dizer então é importante investimento público é essencial para a gente manter essa produção que nós temos um enorme orgulho de apresentar o deputado Reginaldo Lopes prazer em vê-lo e tê-lo aqui conosco muito bom eu queria também mencionar o que nós que foi mencionado também pelo Pancero uma queda que houve na produção científica do país nos últimos anos nós éramos 15º e tivemos uma queda no valor de 7,4 nos últimos anos justamente pelo desinvestimento em ciência e tecnologia nós só caímos nós caímos no mesmo patamar da Ucrânia que é um país em guerra isso é um absurdo vários países caíram mas é importante chamar atenção para aqueles que aumentaram que foi a China e a Índia que tem esse papel tão importante tão importante e que tem desenvolvido a sua ciência e tecnologia justamente por esse aumento e mencionar também que o PIB do Brasil o investimento do PIB em ciência e tecnologia caiu de 2019 para cá era 1,2 como mencionou o Panseri caiu para 1,1 quer dizer nós estamos ainda em situação pior do que estávamos e a luta é justamente essa aumentar o investimento importante usar esse termo investimento porque ele retorna os dados são de fato impressionantes os dados a cada se nós aumentarmos 1% do PIB na ciência e tecnologia gera um crescimento de 9% do PIB do país então quer dizer tudo que se investe em ciência e tecnologia ele retorna é um valor todo o valor gerado pela ciência e tecnologia ele aumenta 3 a 8% o retorno que ele tem para o país ou seja investimento em ciência e tecnologia é importante para o nosso país também e queria reiterar as várias questões que foram pontuadas pelo Pansera que é importante a gente estar atento daqui para frente não só a Assembleia mas também o governo é aumento do PIB para ciência e tecnologia isso vai reverter para nós nesse em todo esse arcabouço a ciência tem que estar de fora do arcabouço de limitação do arcabouço fiscal os senadores até tentaram mas nós não conseguimos no final a educação e a ciência está fora mas a ciência não e como a ciência que produz e aumenta o PIB é importante que a gente reitere essa necessária intervenção a renúncia fiscal dos fundos patrimoniais é essencial não que os fundos patrimoniais serão responsáveis pelo financiamento da instituição nós sabemos que não mas é um valor que pode também nos ajudar a desenvolver todo esse potencial que nós temos como instituição e as compras públicas sem dúvida alguma são essenciais então acho que nós estamos juntos a Assembleia Legislativa tem um papel muito importante nessa construção a ciência voltou para a nossa grande satisfação é a fala da ministra e a gente tem sempre reiterado essa importância e a gente tem que estar juntos e a UFMG do alto dos seus 96 anos a mais antiga universidade do estado está sempre a serviço desta casa da Assembleia Legislativa do governo federal do governo estadual do poder público porque o nosso interesse é justamente atender as demandas da sociedade e é por isso que a gente faz ciência com tanta seriedade a ciência tem que estar voltada para a produção de conhecimento mas também e também para atender as demandas da sociedade muito obrigada momento muito especial para a nossa UFMG hoje aqui na nossa casa que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais muito obrigada a todos os deputados e deputadas e ao presidente Pancera que nos honrou hoje com essa fala muito obrigada Sandra a UFMG que nos honra é o nosso orgulho mineiro então gratidão por tudo que a UFMG faz e pela sua gestão à frente da Universidade Federal de Minas Gerais nós vamos antes de ouvir a nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais nós vamos ouvir a nossa deputada membro da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia deputada Luhana obrigada presidenta obrigada deputada Beatriz queria cumprimentar com muito carinho o Pancera que está aqui hoje trazendo tão boas notícias e trazendo a pauta positiva de volta para o debate para os holofotes como é bom recebê-lo ainda mais num contexto assim cumprimentar com muito carinho as nossas reitoras mulheres que nos orgulham à frente das nossas instituições tanto a Lavínia quanto a Sandra é um prazer imenso também estar com as senhoras aqui hoje cumprimentar o Croco que também é recebido com muito carinho aqui pela casa nosso professor Beirão uma das primeiras pessoas que eu visitei quando assumiu o mandato justamente para que a gente pudesse manter um contato próximo com a FAPEMIG pelo papel tão importante que tem para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no nosso estado e um olhar atento ao Engelne Montes queria cumprimentar também o deputado federal Reginaldo Lopes passou por aqui hoje a colega Macaé o deputado Ulisses o deputado Rogério cumprimento também com muito carinho e queria falar a todos sobre a importância que a gente tem hoje de ter de volta o retorno da ciência e da tecnologia no país fiz um tweet agora Beatriz e fui buscar uma foto do Lula com atrás aquele escrito do Brasil voltou e a ciência voltou e é uma foto muito linda porque você vê que a plateia está cheia de gente que é cientista que é acadêmico que está envolvido com a pauta e está todo mundo muito, muito, muito feliz a foto como a Beatriz falou dá para pegar a felicidade no ar da foto e a perspectiva de que a gente voltou a reconstruir o investimento em ciência e tecnologia no país e voltamos a reconstruir o investimento em ciência e tecnologia com uma forma atenta para que a gente tenha de fato uma perspectiva de investir nos pontos certos uma perspectiva de investir onde a gente realmente precisa então eu acho muito importante ter aqui uma perspectiva de longo prazo que o Pancera trouxe então a gente está investindo tantos esse ano a partir do ano que vem a perspectiva é 4 bilhões a partir de 2025 a perspectiva é 7 bilhões e a gente ter uma perspectiva de disputa dentro do orçamento público para garantir que o dinheiro para ciência e tecnologia não vai faltar para garantir que esse recurso vai estar garantido já como um plano estratégico do governo para os orçamentos que serão enviados para o congresso nos próximos anos a gente teve outro avanço muito importante que eu estava comentando com a Bia aqui enquanto a gente ouvia a fala do Pancera que foi a gente conseguir retirar o investimento em ciência e tecnologia do arcabouço fiscal garantir que esse investimento está fora do arcabouço é garantir que independente de como a economia caminha a gente espera e está vendo que vai caminhar bem já que o ministro Fernando Haddad junto com a sua equipe tem trabalhado com competência mas que independente dos índices econômicos que a gente venha viver o investimento em ciência e tecnologia está garantido e não está garantido porque a gente acredita que tem que proteger os acadêmicos ou que tem que proteger os alunos não é sobre isso é porque a gente acredita que o investimento em ciência e tecnologia é fundamental inclusive para o arranque econômico é fundamental inclusive para o desenvolvimento econômico então é importantíssimo proteger cada real que está previsto para ser investido em ciência e tecnologia respeitando esse recurso como um recurso fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país e foi exatamente nesse sentido que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin falaram no artigo em maio que eles fizeram para o Estadão o artigo em maio deles foi um artigo fundamental comparando inclusive índices que tanto a nossa reitora Sandra quanto o Pancera trouxeram dos investimentos em ciência e tecnologia dos países que tem economias mais amplas diversas e complexas versus o Brasil o nosso avançar dos últimos anos o nosso retrocesso a partir de 2015 e como a gente caiu no ranking das economias mundiais graças a esse retrocesso a gente chegou a 25ª economia mais complexa e diversificada do mundo graças ao investimento em ciência e tecnologia e hoje a gente está na quinquagésima posição não é possível que a gente considere uma situação dessas minimamente plausível e graças a Deus nós elegemos um governo que não considera isso plausível e por isso está comprometido com a retomada do recurso e a retomada do investimento o investimento gasto onde tem que ser gasto o investimento gasto da forma mais inteligente e aí eu acho que é fundamental a gente dizer Celso eu aproveito para te fazer esse pedido em público um olhar muito atento da FINEP para as diferenças das nossas universidades porque nesse estado em que a gente tem dezenas de universidades federais e estaduais todas de peso e todas muito reconhecidas e gigantes e maravilhosas está ao meu lado aqui o Baldoni que está na pró-reitoria da UFSJ e que é a universidade onde eu me formei e eu respeito muito a gente tem universidades como a UFSJ com pouco mais de 30 anos e universidades seculares como a UFMG com 100 anos batendo a porta então a gente precisa apoiar e cuidar desses dois perfis diferentes atentos às diferenças entre esses perfis então da mesma forma que a gente pede que a nossa reitora Lavínia tenha um cuidado especial com os campos mais novos da UENG a gente sabe que ela tem esse cuidado a gente precisa pedir também que o Beirão tenha esse olhar do ponto de vista do financiamento e que a FINEP tenha esse olhar do ponto de vista do financiamento já que com certeza universidades mais antigas enfrentam desafios diferentes dos desafios enfrentados pelas universidades mais novas então a gente ter esse olhar é muito importante e fundamental para garantir que o recurso vai ser distribuído de forma equitativa e de forma atenta às diferentes necessidades e eu tenho certeza que a FINEP tem esse olhar mas eu quis dizer de público para tornar para todos público e claro essas diferenças que a gente não pode fechar os olhos e deixar de se atentar também dizer que eu fico muito feliz com a questão do PROINFRA e com a perspectiva dos investimentos na nossa rede laboratorial Pancera porque a gente tem universidades que fizeram grandes compras de equipamentos e essas compras de equipamentos praticamente paralisaram nos últimos seis anos então a gente tem equipamentos como por exemplo um citrômetro de fluxo que ao longo dos anos perdem e perdem mesmo a sua capacidade perdem e perdem mesmo e os laboratórios dos outros países estão entregando gráficos e resultados cada vez mais sensíveis com cada vez mais com cada vez mais precisão e a gente com equipamentos de 2012 de 2014 que a época eram os mais espetaculares mas hoje não são mais a gente não consegue entregar resultados dessa forma por mais qualificado que seja o nosso corpo de pesquisadores e eu gostei muito que o Beirão citou desde o pesquisador da iniciação científica até o pesquisador professor doutor que já é concursado na instituição então a gente garantir esse cuidado a nossa rede de laboratórios e aos equipamentos com um olhar específico para as universidades menores e mais jovens vai ser muito importante para que a gente consiga entregar a ciência de ponta e contribuir como as universidades querem e podem para o desenvolvimento econômico e científico do nosso país e do nosso estado a questão que a Bia falou do investimento e do dever de casa em relação às compras públicas é muito interessante porque é algo que a gente pode pensar em como que o estado pode de fato gastar dinheiro com aquilo que é uma solução tecnológica e é aquilo também que fortalece e fomenta a pesquisa feita dentro das universidades é a segunda audiência pública Maldoni que eu falo sobre a insumo do Paulo Grangeiro a gente tem pesquisas científicas e empresas incubadas dentro de universidades que conseguem entregar soluções muito baratas ambientalmente responsáveis para os estados e para o Brasil e elas não recebem um real de incentivo público fora das agências de fomento enquanto compra pública enquanto tendência de entender que aquilo é importante então a gente tem por exemplo essa empresa em sumo que consegue atuar dentro da saúde pública evitando contaminações e evitando a adesão de biofilmes bacterianos e resolvendo grandes problemas de hospitais inclusive hospitais públicos e a gente tem também uma possibilidade de tratamento dentro do saneamento tirando o petrolato da composição fazendo com que seja ecologicamente responsável e sustentável então a gente tem todas essas possibilidades e a compra pública é um baita de um indutor para o desenvolvimento então é algo que de fato eu reitero as palavras da deputada Beatriz fica como dever de casa para a gente agora nessa organização que estava pausada mas retoma também então para finalizar é apenas agradecer Pancera por esse cuidado com Minas Gerais parabenizar também a UFMG pelos seus 96 anos de existência na pessoa da nossa reitora Sandra e estendendo esse carinho a todos os professores técnicos alunos servidores terceirizados todos 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 da UFMG que carregam com tanto carinho que nos orgulham tanto o nome da Universidade Federal de Minas Gerais por onde vão aqui na Assembleia de Minas esse lugar que o Pancera escolheu para anunciar esses quase 40 milhões de reais investidos em ciência e tecnologia tem uma casa muito aberta para o governo federal muito aberta para todos aqueles que quiserem trabalhar junto com o professor Beirão junto com a nossa reitora Lavinha junto com a Comissão de Ciência Educação e Tecnologia para que a gente consiga fortalecer essas áreas no nosso estado a gente está caminhando mas é de mãos dadas com a FINEP com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o governo federal que a gente vai caminhar mais rápido e melhor obrigada presidenta obrigada deputada Lavinha antes de passar a palavra permita que o deputado Reginaldo Lopes nos faça uma saudação deputado Reginaldo Lopes obrigada pela presença e te passo a palavra então para a sua saudação eu que agradeço deputada Bia Serqueira pela realização desta audiência pública tão importante para o futuro de Minas e para o futuro do Brasil então parabéns pela iniciativa quero aqui cumprimentar só as meninas aqui da mesa para ganhar tempo reitora Lavinha reitora Sandra Lohana quero em nome delas cumprimentar Pancera nosso convidado nosso presidente desejar ótimo trabalho sucesso nessa empreitada dizer que de fato o Brasil tem passado por grandes mudanças e os principais avanços é fruto de investimentos públicos na ciência e nas pesquisas então é só olhar como o Brasil desponta nesse modelo de produção de energia somos uma potência temos uma matriz que pode ser um exemplo para o mundo do ponto de vista de transição energética mas também temos aí várias áreas avançando muito como a nossa capacidade de produção de alimentos que contou muito com pesquisa Embrapa e Pamig que sempre tem feito uma atuação extraordinária nesse campo para agregar valor para agregar conhecimento e com certeza o Brasil depende muito nessa próxima década de grandes investimentos porque felizmente o Brasil envelhece e vai envelhecendo mais rápido que todos nós imaginávamos de fato o país perdeu o bônus demográfico e portanto cabe agora recuperar e para recuperar a nossa eficiência econômica eficiência produtiva é necessário uma compreensão do papel extraordinário da pesquisa e da ciência e da extensão nesse processo o Brasil terá que ser muito mais eficiente por isso que é correto de usar uma nova industrialização do que uma reindustrialização porque há um espaço nesse século 21 acho que a tendência do mundo é conviver exigir que qualquer tipo de desenvolvimento seja sustentável que tenha compromisso com o nosso planeta e nessa perspectiva só a inovação pode garantir essa transição então nós temos aí grandes pesquisadores o Brasil tem uma diversificação grande do ponto de vista de instituições acho que nos últimos 20 anos com a política que permitiu essa expansão essa interiorização nós montamos as instituições e conseguimos ter os principais atores seres humanos pesquisadores professores estudantes movimentos sociais populares eu acho que agora temos que fazer uma virada de mesa isso significa ter uma compreensão do futuro e qual é o projeto mesmo de nação de país que nós queremos como o Brasil quer se inserir nesse novo contexto e aí acredito que a sua pasta Celso Pantera é a mais importante para esse futuro aqui em Minas temos grandes pesquisas e com certeza com um pouco mais de investimentos possamos juntos fazer grandes transformações Minas sempre é um pequeno Brasil como diz o poeta aqui é literalmente o pequeno Brasil e Minas também precisa para o seu futuro de uma grande diversificação econômica precisa mudar sua matriz totalmente se não Minas sempre será inviabilizada do ponto de vista da sua capacidade da sua falta de recursos ou seja da sua insuficiência de receitas perante a necessidade do nosso povo da nossa gente isso se compara com o Brasil nesse momento que o Brasil também caminha para o envelhecimento populacional isso requer de todos nós tomadas de decisão nesse momento não para o futuro agora no presente porque nós vamos ter que garantir um modelo mais eficiente que possa combinar um binômio fundamental no século XXI que para a gente continuar distribuindo riqueza também é necessário produzir novas riquezas com novas tecnologias com novos equipamentos então nessa perspectiva eu quero te agradecer sua presença aqui dizer que estamos juntos na Câmara dos Deputados junto aí com a deputada com as deputadas Lohana e com a deputada Bia para a gente avançar aprofundar esse debate acho que nós temos tudo para ser uma das nações mais sustentáveis do ponto de vista das suas matrizes nesse século XXI o Brasil pode ter uma nova inserção mundial muito exemplar que combina o seu desenvolvimento mas acima de tudo com o modelo mais sustentável isso para isso é fundamental cada vez mais investimento na ciência e na pesquisa obrigado vamos juntos nessa grande tarefa de fazer um mundo melhor para todos e todas um mundo mais justo muito obrigada Osnaldo obrigada por estar aqui conosco nessa audiência eu passo agora as considerações da nossa querida reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais nosso Weng a reitora Lavínia Rosa Rodrigues Lavínia obrigada pela presença com a palavra para suas considerações obrigada Beatriz quero aqui registrar meus cumprimentos de vez em quando eu esqueço de citar todos ao deputado Reginaldo que nos honra com a presença ao deputado Macaé que esteve aqui conosco ao deputado Ulisses a deputada Lohana e a deputada Beatriz presidenta da comissão de ciência e tecnologia que tenho certeza as palavras que vou usar aqui ela representaria ela representa o desejo e o agradecimento de todas as universidades nós estivemos no mandato anterior né muitas vezes aqui na comissão de ciência de educação ciência e tecnologia inclusive né cumprimentando aqui o nosso doutor honoris causa lá da Unimontes que amanhã receberá esse título professor Beirão que e também ao ao Croco ao professor Croco e aqui na mesa eu não temos que ressaltar a presença do presidente da FINEP estivemos com a ministra Luciana Santos semana passada e ela nos deu inclusive essa tarefa de como reitora da da Universidade do Estado de Minas Gerais que realmente estivéssemos presentes e com protagonismo junto aos órgãos inclusive de fomento da ciência e tecnologia sabemos e fazemos também como nossa a palavra de que a ciência voltou e voltou com financiamento e voltou com investimento e acreditando na possibilidade dos nossos pesquisadores e no caso de Minas Gerais eu sempre falo e já falei mais de uma vez aqui na comissão é um Estado que tem o maior número de universidades federais então as nossas duas estaduais são muito recentes a UENC e a Unimontes e a gente vive a crise da falta de protagonismo porque são processos históricos em que a gente vai e vem construindo a Universidade do Estado ela é de 89 assim como a Unimontes mas aqui nessa comissão a gente sempre teve a oportunidade de estar aqui inclusive na luta que foi em 2019 em defesa da ciência e tecnologia da FAPEMIG estivemos sempre juntos porque é muito importante ter uma instituição de fomento à pesquisa como a FAPEMIG no Estado de Minas Gerais e que faz um trabalho que historicamente ele tem uma repercussão dos índices de desenvolvimento do nosso Estado muito importante no nosso caso hoje inclusive no cafezinho junto ao presidente Celso Pancera eu falava com ele de uma oportunidade que a Universidade do Estado de Minas Gerais teve ao longo da sua história e bem mais recente a questão da cidade das águas lá o Hidroex na região do Triângulo especificamente na cidade de Frutal onde todo o parque hoje ele é um legado que está destinado à Universidade do Estado de Minas Gerais então ali nós temos um potencial muito grande inclusive gostaríamos de deixar o convite público que a própria comissão pudesse nos visitar lá no Triângulo Mineiro especificamente para verificarmos que outros projetos podemos ter ali tendo em vista a dimensão das obras que estão ali na área de com possibilidade inclusive de alojamentos e mesmo de importantes laboratórios então a UENG ficou como a a sucessora dos projetos do Hidroex e ainda temos a discussão do patrimônio mas isso é muito importante eu não poderia deixar de dizer que estaremos sim incentivando estimulando os nossos professores quer seja dentro dos seus projetos individuais em projetos articulados com a Unimontes e com outras universidades aqui e que hoje nós temos dois grandes importantes projetos já lá na região do Triângulo que nós estamos no desenvolvimento de um projeto cujo financiamento é de 17 milhões de reais recursos próprios da Universidade do Estado de Minas Gerais em que o estudo ele está diretamente relacionado aos produtores de abacaxi e a unidade frutal também possui pesquisadores que estão estimulando o estudo em relação a produção do vinho e da própria cachaça a partir do abacaxi então é um desenvolvimento de bebidas alcoólicas regionais mineiras e nós estamos analisando o perfil químico sensorial de vinhos e cachaça um grande e outro projeto que temos também com recurso próprio da Universidade do Estado de Minas Gerais é o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica de produção de proteínas recombinantes potencialmente vacinais contra o vírus da dengue e proteínas de interesse biotecnológico em Pitia Pastore e Escher que acolhe em latim minhas primeiras aulas eu tinha muito menos de 12 anos e não me lembro muito bem e também um projeto de cerca de 15 milhões mas a FINEP também financia projetos da Universidade do Estado de Minas Gerais uma questão aqui muito importante da nossa Universidade é o design e design de pró ainda somos uma economia baseada no famoso setor mineral mecânico siderúrgico da indústria pesada que era a indústria do século passado não era a indústria do conhecimento igual nós temos hoje e eu acho importante porque essa é uma contradição essa é uma contradição entre essa capacidade de produção científica e formação de mão de obra e essa estrutura industrial que nós temos e eu acho que tem um problema porque isso ocorre que é no meu entendimento a falta de políticas perenes de diálogo entre o setor produtivo e o setor industrial falta de políticas perenes e aqui por isso que eu estou considerando extremamente importante esse debate aqui na Assembleia está vindo aqui pela segunda vez porque é necessário que o Estado consiga formar um acarbolso institucional e legislativo que permita que esse diálogo se torne permanente e nesse ponto os parques tecnológicos e os ambientes de inovação desempenham um papel fundamental não se transformam a patente e a nota fiscal de uma hora para outra é um processo onde você tem que ter um processo de desenvolvimento ainda muito grande um paper publicado uma patente depositada não garante a entrega no setor produtivo e por isso que os ambientes de inovação não só os parques tecnológicos mas também as incubadoras as aceleradoras que tem contato com a universidade que são colocadas nesses vários ambientes é importante o papel que eles desempenham para trazer o desenvolvimento do Estado então por isso que eu estou aqui particularmente feliz com essas duas perspectivas um a Assembleia segunda vez em pouco tempo está aqui a Assembleia está tomando a iniciativa de tentar ajudar naquilo que é a função dela de montar um arcabouço legislativo que permita que essa política seja feita de uma forma contínua segundo sem dúvida mesmo está aqui muito feliz porque ser um agraciado dessa retomada de financiamento na FINEP quando o Pancera foi lá no BHTEC há 10 dias atrás a gente brincou não podia anunciar a gente falou vai chover na minha horta Pancera não choveu na minha horta finalmente choveu na minha horta mas e é o importante como eu disse lá na UFMG no BHTEC o Pancera foi a terceira autoridade do governo federal que veio à universidade ao parque tecnológico nós já tínhamos recebido a ministra Luciana já tínhamos recebido a ministra Nilza Nilza e agora o Pancera isso muda muita coisa como já foi dito aqui finalmente a gente passa volta a fazer evento para pensar o futuro não evento para resistir à destruição do passado essa é uma grande diferença que está acontecendo aqui e particularmente eu estou aqui muito feliz e aí de estar recebendo esses recursos o BHTEC nós estamos num processo ele é um instrumento de trazer desenvolvimento para o Estado só para dar uns dados aqui nos últimos quatro anos 2017 a 2022 mesmo com essa toda não vou nem classificar aqui como é que foi esse período de resistência de destruição o parque conseguiu por trabalhar com ciência por trabalhar com inovação resultados que são significativos nesse 2017 a 2022 foram 350 novos produtos ou servidos desenvolvidos ali dentro do parque tecnológico foram entre empresas ali alocadas e os centros de P&D da universidade 54 pedidos de patentes depositadas foram criadas 19 spin-offs spin-offs empresas que são unidas das empresas que estão lá dentro foram juntando os financiamentos que a FINEP deu o FAPEMIG deu quer seja para o BHTEC quer seja para os centros de tecnologias que estão lá CT Vacina e CT Nano quer seja para as empresas que estão lá foram 210 milhões de reais em P&D e 870 novos postos de trabalho criados no BHTEC então é com muita satisfação que a gente recebe isso o reconhecimento do edital é uma prova de que a gente está caminhando num bom caminho o edital só para quem sabe esse é para concretização de um projeto que a gente tem que é o centro de inteligência e sustentabilidade ele será dedicado integralmente ao desenvolvimento das atividades que um parque faz na área de sustentabilidade e aí Pancera desde que a ministra anunciou o meu telefone aqui não parou eu estou igual incorporadora vendendo lançamento eu estou 100% ocupado já nesse prédio vários grupos de pesquisas da UFMG já entraram em contato querendo colocar ali gente que a gente nem tinha contato mas que mexe com a área de sustentabilidade trouxe já várias empresas colocadas o que me coloca um grande desafio Pancera eu estou precisando de novo edital porque eu preciso de outro prédio eu comecei o ano falando no Conselho de Administração do BHTEC que nós tínhamos um grande problema a resolver nós tínhamos que ampliar porque a gente estava começando a falar não empresas que deixam de vir para Belo Horizonte porque não tinha espaço veio a notícia foi boa já divulgou mas eu continuo com o mesmo problema não preciso e é importante e isso é uma característica uma coisa importante as notícias que eu passei atrás são fundamentais porque o desenvolvimento de ciência e tecnologia gente se dá com política e recursos de forma perene não é não é um grande volume um único ano é vários anos seguidos com pingando mesmo que seja pingando quanto mais é melhor mas o fato de ter a persistência a perenidade é fundamental para isso então obrigado a Assembleia Legislativa que está aqui obrigado Pancero por ter anunciado e espero brevemente uma visita de todos lá viu a Bia tinha falado comigo que ia fazer uma missão de deputados lá no BHTEC estão todos convidados e os dez mais parceiros nós estamos abertos à sociedade sejam bem-vindos lá não só no anúncio mas no anúncio do segundo prédio que eu espero estar nascendo daqui a pouco que o Pancero saiu obrigado obrigada vou passar a palavra para a Luciana Silva Mello que é chefe do escritório de representação da Unimontes fique à vontade boa tarde a todos cumprimento todos na mesa deputada Lohana presidenta Beatriz senhora Sandra senhor Coco senhor Baldoni e com muita satisfação que estou aqui representando a Universidade Estadual de Montes Claros o reitor nosso magnífico reitor professor Wagner infelizmente não pôde estar presente devido à agenda e à distância não é sempre que ele pode estar aqui mas ele tem essa preocupação em manter uma pessoa aqui para representar a Unimontes e eu faço isso com muito orgulho a essa casa que sempre nos mantém informado das comissões das importâncias da educação da ciência e tecnologia a Unimontes mais uma vez tenho muito orgulho de estar presente em participar desses processos de educação sem dúvida porque ela tem também projetos está ligada à FAPEMIG em junho o gerente Watson da FINEP esteve visitando a Unimontes e conheceu as ações e os projetos que podem vir a ser desenvolvidos eu não tenho nem muito o que falar diante da mesa que já foram colocadas todas as informações importantes e a preocupação que nós temos com o crescimento da nossa nação e principalmente de Minas Gerais o Unimontes tem 61 anos de história e está atuando na região norte e noroeste de Minas uma região vulnerável e que precisa também sem dúvida desse cuidado desse investimento e que temos profissionais capacitados o que é essa parceria precisamos todos estarem juntos todos estarem acomodados parceiros com recursos que são disponíveis para o nosso crescimento como já foi tão colocado aqui então eu vou falar rapidamente que acho que não tem mais o que falar e mais uma vez agradeço esse convite e essa parceria a todos vocês muito obrigada obrigada Luciana eu vou retomar a presidência dos trabalhos para a deputada Beatriz Serqueira passar agora as considerações obrigada deputada Lohana passo as considerações da Andréia Macedo aqui representando a PubBH representando também inteligência coletiva e a nossa querida SBPC bem vinda Andréia gratidão presidente Beatriz Serqueira agradeço muito o convite para eu estar aqui representando fazendo essa tripla representação a Pub nossa associação de professores de Belo Horizonte professora Marisa Barbalho não pode estar presente a inteligência coletiva que para quem não conhece foi minha iniciativa também dessa casa na presidência da professora Beatriz Serqueira junto com a professora Zélia Profeta da Fiocruz e então professor Luciano Mendes que era secretário regional da SBPC e que teve um papel importantíssimo durante a pandemia e a SBPC que eu tenho o prazer de ser membro do seu conselho eu queria agradecer muito ao Celso Pancera pelas notícias maravilhosas que ele trouxe hoje aqui para a gente nós precisamos realmente comemorar toda notícia boa isso é importantíssimo principalmente depois desses anos tão difíceis que tivemos em relação principalmente em relação à educação e à ciência tecnologia e inovação no nosso país eu tenho um carinho muito especial pela FINEP vários anos de membro de comitê de julgamento lá saudade fiquei feliz de saber o Ricardo Gataita voltou saudades do Ricardo Rosa que parece que não sei se continua Rodrigo Nova e tantos outros colegas muito especiais da FINEP então fico muito feliz com a notícia da retomada dos financiamentos e também da transformação que você Celso teve um papel importantíssimo de transformar de um fundo contábil em fundo de financiamento então eu queria também agradecer aqui as contribuições dos nossos colegas da mesa as nossas reitoras Lavínia e Sandra Croco nossos deputados deputados e deputados estaduais e federais que estiveram aqui Jô a nossa ministra Luciana Santos que é tão animada também com o retorno do financiamento então muito importante a FINEP é importantíssima o financiamento o FNDCT os editais em especiais o CTI são importantíssimos para o desenvolvimento das nossas universidades instituições de ensino e pesquisa e em consequência dos nossos estados e do nosso país então fundamental e a gente fica muito feliz com esse retorno que é fruto de um trabalho como diz a professora e deputada Beatriz Sergueira de um trabalho intenso da sociedade para trabalho de resistência e o trabalho para eleição de pessoas que realmente representam essa preocupação e essa sabedoria de que investir em ciência não é gasto e nesse sentido com todas as ótimas notícias a gente também tem que pontuar que o orçamento é disputa política então também já colocado aqui nós estamos até o fato de termos eleitos candidatos que são mais comprometidos com com essa ideal de civilização de cidadania e de país que a gente quer não implica que estava tudo vencido então nós infelizmente tivemos o nosso FNDCT o nosso investimento em ciência e tecnologia que estava fora do limite do arcabouço fiscal enquanto no Senado acabou perdendo essa possibilidade no último julgamento na Câmara então isso nos torna ainda mais importantes na luta pelo orçamento e nesse sentido a ideia de que está lá na PLO agora no projeto de lei de orçamento anual para ser julgado que deixou o FNDCT com 50% dos reembolsáveis também nos digamos assim não desanimou pelo contrário nós continuamos uma luta para recuperar os 75% que é tradicionalmente destinados ao fundo não reembolsável com toda consideração que já foi apresentada importantíssima do investimento nas nossas empresas para que saiam dessa matriz aqui em Minas extrativista da indústria do século passado como bem colocou o Croco nós precisamos chegar na indústria 4.0 já estão indo para 5.0 e a gente está atrasado então a gente precisa de investimento nas nossas indústrias principalmente para pesquisa e desenvolvimento mas 95% da pesquisa é feita nas instituições públicas e confeccionais algumas confeccionais de ensino superior então nós precisamos desse investimento e a nossa expectativa é de que hoje temos 50% mas no ano que vem consigamos pelo menos os 60% 65% que foi inclusive propostos pelo próprio ministério pelo conselho do diretor do ministério e também defendida a SPPC defende os 75% mas no mínimo os 60% a gente tem uma luta aí e a gente quer estar junto nessa defesa da FINEP e para finalizar eu gostaria também de ressaltar a importância que essa casa tem tido em especial essa comissão de educação ciência e tecnologia nas duas presidências da professora Beatriz Serqueira como resistência para que nós tenhamos o mínimo do 1% da nossa FAPMIG para que nós tenhamos investimento nas nossas universidades estaduais e federais e tenho certeza de que estaremos juntos na continuidade desse trabalho em defesa também dos nossos recursos da FINEP então gratidão pelas boas excelentes notícias a ciência voltou e o investimento está voltando gratidão obrigada Andréia e para fechar a nossa audiência eu vou passar para o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de São João del Rey André Baldoni que está aqui conosco bem-vindo muito obrigado deputada Beatriz boa tarde a todos eu estou aqui representando o nosso reitor professor Marcelo Andrade que está presidindo o nosso conselho universitário hoje então muito obrigado pelo convite é uma honra para nós estarmos aqui hoje então acho que só registrar algumas palavras acho que é importante Beatriz registrar a importância desse momento e dessa ação sua porque considerando que a ciência e a tecnologia e a inovação são motores do desenvolvimento social e econômico é extremamente importante que a gente pare de discutir ciência só dentro da universidade é importante que a gente saia discuta nas ruas discuta na assembleia porque a ciência não pode mais ser atacada e fragilizada igual foi nos últimos seis anos e exemplo disso quando a gente fala em desenvolvimento social e econômico o slide do professor Celso Panzera é importante colocar quando ele coloca lá Israel 5% quase de investimento do PIB Japão Estados Unidos Canadá Alemanha a lista coincide a lista de investimento do PIB coincide com o investimento em ciência e tecnologia coincide com o desenvolvimento social e econômico então a gente precisa olhar essas duas listas porque a gente tem exemplo claro na história que investir em ciência e tecnologia é investir em emprego investir em desenvolvimento social e econômico de um país e nós precisamos registrar também que a gente não pode mais ficar dependente tanto de tecnologia externa se tem uma guerra falta fertilizante agrícola para a nossa agricultura se tem uma pandemia falta insumo básico mínimo para a produção de medicamento de vacina insumos básicos isso não pode acontecer mais na nossa história e outra questão importante de se registrar quando a gente pega a produção científica do país comparada às outras nações a gente está em 13ª posição no ranking de produção científica mas quando a gente pega inovação esse ranking a gente está mais de 50 na posição comparada aos outros países então a gente precisa reduzir essa lacuna que existe entre o nosso conhecimento que nós produzimos e o produto a inovação que chega para a sociedade para a comunidade como um todo seja no setor público seja no setor privado e a FINEP tem um papel fundamental nesse processo quando a professora Sandra coloca que a nossa produção científica reduziu em torno de 7% no país equivalente a Ucrânia um país que está em guerra enquanto que outros países como a China aumentou a sua produção científica é importante registrar os dados do estado de Minas Gerais quando eu como pró-reitor de pesquisa pós-graduação acompanho a produção científica da nossa universidade e me assustou muito os dados de 2002 reflexo do negacionismo dos últimos 6 anos reflexo do que a Beatriz colocou a deputada em relação a FAPMIC também dos problemas anteriores a 2020 a falta de investimento gerou um impacto muito significativo na nossa produção científica do estado eu comparando as 11 universidades federais no nosso estado foi possível observar que a produção reduziu de 9 em algumas 9% a 24% da produção científica então isso é muito impactante e muito assustador quando comparado ao mundo e comparado ao Brasil e o impacto foi maior nas pequenas universidades então isso é muito importante registrar que isso não pode acontecer mais e aí reforça a importância dos colegas que colocaram aqui da gente ter um investimento perene e duradouro porque um equipamento parado produção parada é atrasar desenvolvimento econômico social e científico de um país então precisamos de políticas perenes que evitem apagões na ciência igual tentaram fazer nos últimos seis anos então é isso que eu gostaria de registrar e agradecer mais uma vez esse espaço esse momento Beatriz e contem com a Universidade Federal de São João Del Rio nesse processo muito obrigado muito obrigada quero registrar a presença da querida Jô Moraes aqui conosco gratidão vou passar para as considerações finais do Celso que a gente está no limite do horário de todo mundo que está nessa mesa então te passo as considerações para finalizarmos essa importante audiência eu deputada Bia eu já estou falando de Bia mas é porque a gente esses últimos anos tem sido mais intenso nossa ação deputada Jô é um prazer estar contigo é que realmente meu voo sai 14h40 eu vou para São Paulo de lá já embarco para o exterior então estou numa correria mas foi uma satisfação estar aqui fazer esses anúncios mas também falar de ciência e nós com certeza voltaremos para Minas Gerais muitas vezes no próximo período para fazer chover nessa horta aí é importante é um prazer estar com vocês é muito legal mesmo muito bom ser recebido aqui por esse povo maravilhoso mas eu tenho que sair batido corrido senão eu perco vou e daqui até o aeroporto ainda faço o nome de diretoria que é para deliberar as coisas vamos para a China eu embarco essa noite para a China obrigado e voltarei outras vezes aqui para conversar com vocês posso fechar pode cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas parabeniza o FMG pelos seus 96 anos de existência agradece o governo Lula através da FINEP pelos eu ia falar 96 milhões nós vamos chegar mas hoje foram 36 milhões de investimentos importantíssimos então muito obrigada leve o nosso agradecimento ao presidente ao presidente Lula a nossa querida FINEP por essa importante atuação estratégica aqui em Minas Gerais agradeço a todas as lideranças e instituições que estiveram conosco porque é isso é um processo que a gente vai construindo e consolidando de investimento na ciência pesquisa e inovação agradeço o presidente Tadeu que recebeu o presidente da FINEP nossas reitoras e lideranças que estiveram aqui conosco e convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos dessa audiência com muita alegria vendo como a ciência pesquisa e inovação estão sendo valorizadas pelo governo federal e com esse importante anúncio inicial acho que podemos batizar assim um anúncio inicial de 36 milhões de reais de investimentos na área da ciência pesquisa e inovação no nosso estado uma boa tarde agradeço